Se é sangue o que procura, pode juntar essa voz. As porradas não deixaram cicatrizes nesse rosto, mas na alma as lembranças quase me deixaram louco. Lembrar daqueles dias certamente me mudaram, toda raiva que guardei combustível da Ferrari. Corpo vale um milhão, atração pra mim é pouco, quem sofreu decepção aprendeu meter o louco. E não foi só uma vez, fui motivo da piada, e não foi só uma vez que fui motivo da risada. Cargalhada no intervalo, se bater no trabalho, cabeça baixa, olha fundo, já não vale meu salário. Tem otário que achou que veria o meu fim, engole o sapo, olha agora o que restou de mim. Um shape cabuloso que domina o rolê, um cara dedicado que não come seu pavê. Um corpo invejado, cabelo degradê, um cara inteligente que não manda buquê. Investi na aparência, qual foi a consequência? Mulheres do meu lado, no limite da indecência. Pesquisa, estudo, trabalho, dieta. Treino, balada, esparta, injeta. Sucesso no Tinder, Insta de modelo, da janela de sua casa cê me olha o dia inteiro. Inveja o meu carro, se pá quer ter meu corpo, quer ter a minha vida sem metade do esforço. Ainda dizem que sou louco, que quero atenção, lamento te dizer, não sou eu que peço não. Quem chama a atenção, não perdi o parceiro assim. Quem chama a atenção, trabalhou sem desistir, cansei de ser palhaço do sorriso sem querer. Cansei de ver o choro sempre que anoitecer. Coloquei minha regata e o capacete de esparta. Peguei as minhas armas, apontei a minha espada. Lito de uma vida que era pra dar errado. Se enganou quem apostava que eu tava derrotado. Tá mexendo com cara de quê? Tava sozinho onde tava você? Quem me zoou não tem como esquecer. Tá duvidando então paga pra ver. Espartanos, qual é a sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você. Você diz que é ser famoso, mas não vi ser trabalhar. Você diz que é ser mais forte, mas te vi de abadá. Dando gole na cerveja, parecendo zumbi. Bebeu a noite toda, se mijou e foi dormir. Você quer ser campeão, mas sua mente disse não. Você quis ser a mudança, mas não fez de coração. Então se afogue no fracasso que o meu eu tô fazendo. Enquanto eu me dedico, cê dormia só querendo. Ouça com detalhes esse conto de Nina. A criança assustada acabou de acordar. Mas são três da manhã, estranho. Ansiedade atacava apesar de seu tamanho. Ele sofria por mulher, não tinha autoestima. A zoeira zera muito e pegava sempre pilha. Colocava um boné que tapava o seu rosto. Se vestia muito mal pra tapar todo o seu corpo. Mas o fundo do poço se acaba em um limite. Sua mente tá em danger, explodiu a dinamite. Resolveu ir para os treinos e matar no santuário. E ali foi quando vi que daria mais trabalho. Mude de vida, cê vai se amar. Eu te garanto que vale a pena. Leva um tempo pra adaptar. Mude o canal, cê destaque na cena. E um saco de ossos que sofria na escola. Olha no seu olho, quero ver zoar agora.